Cumprimento os irmãos com a paz do senhor Cumprimento os irmãos com a paz do senhor Dormiram bem? Eu passei a noite no monte hoje No monte de coberta, calma, deixa eu explicar direitinho Vamos estar em pé, por gentileza Livro do profeta Abacuque Capítulo de número 3 Abacuque, capítulo de número 3 Oração do profeta Abacuque sob a forma de um cântico Tenho ouvido ao senhor as tuas declarações e me sinto alarmado Aviva a tua obra ao senhor, no meio dos anos E no meio dos anos faz ela ser conhecida E na tua ira lembra-te da misericórdia Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo A sua glória sobre os céus e a terra se enche do seu louvor Amém, amém e amém Coloque a Bíblia no banco, na cadeira Pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado aí Eu sei que de manhãzinha é meio difícil, tá todo mundo com o rosto amassado, não é? É um encerramento, daqui a pouco vai ter um encerramento Atravésse a faixa de gás aí Isso, pegue na mão do irmão que está do outro lado Como só tem obreiro aqui Se ele não quiser pegar na sua mão, chuta a canela dele Esse congresso foi marcado pela unidade, não é? Pastor Flamari, ó Aperte a mão da pessoa com carinho Para ver se ela está viva aí Até ela falar aleluia Crente vivo tem que fazer barulho, não é? Fechamos os olhos e oremos ao senhor Pai, uma vez mais eu te glorifico e te agradeço Eu sei que daqui a alguns minutos Este anfiteatro ficará pequeno Para o tamanho da glória que o senhor vai enviar sobre nós Eu não tenho dúvida nenhuma De que o senhor está no controle de tudo E um pouquinho mais E eu só tenho, pai, mais uma vez que lhe agradecer Permita-me ser um canal de bênção Aos seus servos que aqui estão E não me deixe, senhor Omitir nada daquilo que o senhor falou comigo durante essa noite Um milagre, pai Vai acontecer na nossa vida Antes que eu comece a ministrar Deus, eu lhe faço os dois pedidos de sempre O primeiro é que o senhor cerque este ambiente E num raio de cinco quilômetros Onde houver um demônio alojado Eu dou a esses demônios segundos Para desaparecerem daqui Porque se não sumirem serão Queimados pela glória do senhor que descerá aqui Pai, eu sou pentecostal, não nego a minha origem Por isso eu lhe peço Abra a porta do céu sobre este lugar Manda do céu para a terra uma comitiva de anjos Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos Que comecem a esparramar estas brasas entre nós E onde houver um de nós cheio do Espírito Santo Renova a nossa vida nesta manhã, pai Incendeia o nosso coração e fala conosco Em nome de Jesus de Nazaré Amém, amém e amém Os que podem tomar o seu assento Dando a Jesus uma linda salva de palmas Porque ele é bom, porque ele é merecedor Em qual igreja os seus filhos vão congregar Daqui a alguns anos Porque foi aqui que a minha alma se perdeu naquela madrugada Em qual igreja O seu bebê Sua filhinha de 4 ou 5 anos vão congregar daqui a 10 anos Se não houver uma mudança hoje E eu não estou falando mudança administrativa Não estou falando de mudança de quesitos, de costumes Estou falando de mudança de compreensão de Deus Se não ensinarmos para os nossos filhos o beabá da nossa fé E dizer a eles que sem unção e adoração nós não vamos a lugar nenhum De que quando atravessamos a porta da igreja Ao entrarmos aqui dentro Nós não estamos entrando em uma casa de espetáculos Se não ensinarmos os nossos filhos Que quando atravessarmos a porta da igreja Nós não estamos entrando em um teatro Nem em um cinema E que púlpito não é picadeiro Se não mostrarmos para ele Que quando entramos no templo Nós vamos ouvir um profeta falar E o que ele vai falar vai mudar a nossa vida Se a palavra pregada não incendiar o coração dos nossos filhos Eles vão continuar ficando em casa Todos os dias para assistir a novela Duas caras Porque poucos de nós conseguem levar eles Para ver a única face adorada Que está em cima dos céus E precisa ser nesta manhã glorificada Nós não precisamos de uma teologia nova Não está faltando pregadores Está faltando profetas Temos muitos falastrões Gente que fala, fala E nos encanta com a sua oratória Mexe conosco pela sua psicologia Sabe tudo e um pouquinho mais Sobre muitas coisas que nós não sabemos Mas não é isso que nos dá base Para enfrentar Para enfrentar o verdadeiro inimigo Que se esconde atrás de um reino invisível Diabo não se vence com diploma Diabo não se vence com rosto bonito Demônios não se vence com dinheiro Satanás só respeita homens e mulheres Cheios da unção e da presença do Espírito Santo Não há nada que substitua isso A entonação da nossa voz não é comum Se nós não ensinarmos aos crentes da nossa igreja Que a voz do crente ela é profética Eles nunca vão entender Vão continuar entrando dentro da igreja Pensando que são verme do verme do carrapato Ensine os membros da sua igreja Que crente é gritador por natureza Ontem estava prestando atenção O pastor Jorge pregando Ele vai pregando devagarinho Vai devagarinho Daqui a pouco quando a voz dele aumenta Vem uma autoridade A autoridade faz a sua voz crescer É natural O corpo da gente começa a se arrepiar Você tem autoridade Eu ensino todos os dias Grito de crente não fica na terra Toda vez que nós damos um grito O nosso grito tem um alvo É o coração de Deus Quando falamos aleluia Quando falamos glória a Deus Quando falamos louvado seja Deus Nós não estamos glorificando nenhum homem na terra E o Deus que eu sirvo está sentado Num alto e sublime trono E como nós mandamos para essa glorificação A nossa glória sai na horizontal Mas ela sobe na vertical E ela é obrigada a atravessar o teto A marquisa é obrigada a atravessar a atmosfera É obrigada a atravessar o cosmos É obrigada a entrar no reino espiritual Atravessar o portão do céu Atravessar a cidade santa Entrar no palácio de Deus E diante do trono O nosso grito e a nossa louvor E a nossa adoração Se curvam diante daquele que sustenta o universo E quando Deus recebe a adoração Lá em cima está um ser que não deve nada para ninguém É o meu Deus Quanto mais a gente manda glória para cima Ele diz tudo que você manda para mim Eu mando para você em dobro Você manda glória para cima Ele reverbera mandando glória para baixo O nosso grito não é comum Eu já sinto um forte vento